Gente, é tudo aí, ó. Eu lembro que você tem. Você tem que tirar. Você tem que saber que você tem. Então, eu vou adiantar. Tales Bretas começou a semana com conhecimentos reciclados. Começando a semana com conhecimentos reciclados. Troquei experiências com colegas incríveis. Aprendi novas técnicas e como lidar prontamente com complicações diversas. Obrigado. Arroba Instituto Lapidar e adorei. Lanlan e Nanda Costa mostram manhã com gêmeas. Percussionista e atriz tiveram Kim e Je no último 21 de outubro. Lanlan mostrou em seu Instagram mais um registro fofo com Nanda Costa e as gêmeas, Che e Kim, que vieram ao mundo no dia 21 de outubro. A percussionista registrou a manhã deste domingo, 28, em que acordou ao lado da mulher e das filhas. Na imagem, Kim e Tia aparecem entre Lanlan e Nanda Costa na cama do casal. Posteriormente foi a vez de Nanda publicar um clique fofo com uma das pequenas. Bom dia pra quem não dorme, só cochila, disse. Recentemente, Nanda celebrou o mês das meninas com um poste honesto sobre o parto complicado. Ela teve problema com a pressão arterial e rins e precisou antecipar o nascimento das filhas.